Boa tarde. Olá. Ué, e vocês? Onde é que vem? Somos da equipe de beleza. E colocam os cílios postiços? Sim. Hoje é um dia pra me dedicar a mim, pra relaxar, e claro, pra fazer as unhas, pra ficar bem gatinha. Vamos procurar uma luz boa? Agora vou dar um bom tapa no visual rapidinho enquanto eles vão lá no pier. E tá na hora de dar uma curtidinha. Vamos ver o entardecer, que o dia tá bonito pra caralho. O melhor momento do dia? O pôr do sol. Vem pra cá, meninas. Tínhamos que dar umas boas-vindas como essas deusas merecem. Imagina esse doido do canelo. Ele chega e tá rolando gritos da Jack e uns frutos do mar horríveis. Vamos fazer uma resenha pro Eddie. Penha de roupa casual. E aí, qual é a tua? Gosta de beber ou de entornar? Qual é a tua? Fala aí. Aqui ou bebe ou entorna. E se não conta pra gente, a gente averigua. Como é que você se define? É do mal? É de boa? É endinheirado? É empresário? Tua casa tem cinema? Uhum. Esse cara não fica focado três minutos. A gente tava falando de um assunto e ele já tava interrompendo. Conta pra gente a tua melhor parte. É que a melhor parte eu não posso contar pra você porque eu não lembro, né? Esse maluco do Eddie é tipo esses que a gente conhece nas boates. Qual é a tua? O que que rola, Chile? Quer um shot? Quer que eu pague? Ah, é disso que eu gosto, mano. A ele! Ao canelo e a sua última vitória. Um bridge. Agora sim eu tô conhecendo melhor todo mundo e eu percebi que eu tô me dando bem com todo mundo. Igualzinho a ontem. Esse pôr do sol não se vê todos os dias, né? É um presente. Eu tô cagando pro pôr do sol e eu só quero continuar bebendo. Beleza, vamos subir. Isso, minha gente. Bora! Vamos embora. Que delícia. Já aproveitamos esse lindo pôr do sol, já conhecemos um pouquinho mais o Eddie. Xixi, xixi, senão vai ficar caindo de novo. Ah, Chile, pega na minha bunda. É porque a Isa nem tá querendo falar comigo, ela não tá olhando na minha cara. E a gente já tá mais de boa, né? Mesmo depois de tudo. Na verdade, eu sou assim. Eu posso brigar, mas eu também dou oportunidade pra pessoa. O que me deixa puta é quando dizem... E depois, ai, muda tudo de ideia, sabe? Natcha, enquanto você continuar sendo sincera comigo e falando as coisas na minha cara, a gente vai conseguir ter uma relação bem cordial. Eu gosto que digam as coisas na minha cara, tá, tá, tá. Eu acho bem mais sincero que, por exemplo, a Fê, que fala tudo por trás, entendeu? Eu prefiro as pessoas que encaram as coisas de frente. Então, um aplauso pra Jaque. E pra Fer, zero. Pois é, já passou, cara. Apaga isso. Lógico, tipo, já deletei e quero novidade. Segue o baile, né? É mais fácil ignorar do que me estressar. Eu venho em missão de paz, só quero me divertir. Paz. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.